Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer divulgou agora há pouco mensagem nas redes sociais. Temer falou sobre a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência, citou dados que mostram a retomada da economia brasileira e destacou que o país vai fechar o ano de 2017 no positivo, deixando para trás a recessão. A realidade é esta. Nossa economia cresce, a inflação e os juros caem, incentivando a produção e o consumo. E tudo isso ocorre exata e precisamente porque tivemos coragem de fazer as reformas necessárias. Produzimos mais mudanças do que qualquer governo do passado recente. Estamos transformando o Brasil. Falta agora a reforma da Previdência, fundamental para garantir a continuidade desse crescimento que já está aí. É uma reforma para o povo, porque combate privilégios e mantém os direitos de quem já se aposentou ou mesmo de quem já tem condições para aposentar-se. Não muda nada para o trabalhador rural, nem para os mais pobres, nem para os que dependem da assistência social. O que se busca é a igualdade de oportunidades sem distinção entre servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Tenho compromisso com o povo. Trabalho para convencer os companheiros do Congresso Nacional, que muito tem auxiliado o governo, a votar essa matéria pelo bem de todos. É hora dos brasileiros, que acreditam no futuro, entrarem em cena. Juntos, construiremos uma nação melhor. 62 bilhões de dólares. Essa é a marca do superávit da balança comercial no acumulado de janeiro a novembro. O resultado é o maior da história e, de acordo com o governo, mostra o potencial do Brasil no mercado internacional. Só em novembro, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações em mais de 3 bilhões de dólares. Quem detalha os números para a gente é o repórter Pablo Mundin. Em novembro, a balança comercial brasileira registrou superávit, ou seja, as exportações foram maiores que as importações, com um saldo de 3 bilhões e meio de dólares. As exportações dos produtos básicos, como milho, soja, carnes e minério de ferro, aumentaram mais de 26%. Ao todo, as exportações no mês de novembro totalizaram 16 bilhões de dólares. Já as importações somaram 13 bilhões de dólares. De janeiro a novembro, o saldo é de 62 bilhões de dólares. Uma marca inédita desde o início da série histórica, ou seja, em 29 anos. Os meses de dezembro são meses que, por tradição, têm superávites consideráveis. Então, nós esperamos um resultado positivo, novamente, com aumento de exportações e importações e que nos levará para um encerramento do ano com um saldo na balança comercial entre 65 e 70 bilhões de dólares. O Brasil comprou mais bens de capital, como o Maquinários. Segundo o governo, isso demonstra a retomada do investimento no país. O aumento das importações, que é de aproximadamente 10% no ano, é um resultado direto da retomada do crescimento da atividade econômica brasileira, que faz, então, com que se tenha uma demanda maior e, por consequência, um aumento também maior das nossas importações. Esse exportador de soja tem acumulado resultados positivos no campo. Praticamente tudo o que produz é exportado para os Estados Unidos e China. Para ele, o setor do agronegócio tem papel essencial nos dados positivos da balança. Praticamente toda a soja brasileira é exportada. Então, ela vem sustentando o Brasil. O agronegócio, como um todo, vem em 50% do mercado de trabalho. Embora a gente não tenha tanta receita, muito dinheiro é envolvido, como compra de insumos, produção de adubo, produção de óleo de soja, produção de carne. Toda a base é sustentada no agronegócio. Aumento na expectativa de vida do brasileiro e queda na mortalidade infantil. Os dados são do IBGE. Os brasileiros estão vivendo mais e as crianças têm mais chances de ir além dos 5 anos de idade. A tábua da mortalidade, que traz as expectativas de vida do brasileiro e dados sobre mortalidade infantil, mostra que quem nasceu no Brasil em 2016 tem expectativa de viver em média até os 75 anos, 9 meses e 7 dias. 3 meses e 11 dias a mais do que quem nasceu em 2015. Esses dois fatores, a diminuição da mortalidade e a diminuição da fecundidade, têm feito com que a população envelheça. Cada vez as pessoas estão chegando em idades mais avançadas. A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 anos em 2016. Já a expectativa de vida das mulheres pulou de 79,1 para 79,4 anos. Outro dado revelado pelo IBGE mostra que a mortalidade infantil caiu de 16,1 por mil em 2015 para 15,5 por mil em 2016. Em 1940, a chance de uma criança com idade entre 1 e 4 anos de morrer era de 30,9%, mais que o dobro do que foi observado em 2016. Entre os estados brasileiros tem mais chance de viver mais quem mora em Santa Catarina. E a menor expectativa de vida está no Maranhão. Já uma pessoa que completou 65 anos em 2016 teria chance de viver mais 20 anos se morasse no Espírito Santo. Por outro lado, se essa mesma pessoa que completou 65 anos em 2016 morasse em Rondônia, teria chance de viver mais cerca de 16 anos. As informações da tábua de mortalidade são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário. O cálculo usado na hora que o trabalhador da iniciativa privada pede a aposentadoria. Junto a dados que mostram o menor número de nascimentos, a previsão é de um país no futuro com mais idosos e menos gente no mercado de trabalho. Cada vez mais pessoas estão chegando no topo da pirâmide etária. Que até então eram poucas pessoas que chegavam no topo a partir de 60, 65 anos, em função dos altos níveis de mortalidade. Com essa diminuição da mortalidade generalizada, todos os grupos sendo beneficiados, então cada vez mais o nosso topo da pirâmide vai ser maior. Então essa massa de aposentados, a tendência é que ela vá aumentando ao longo do tempo. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Criada em outubro de 1987, a data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV AIDS. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de prevenção à doença e divulgou novos dados. Leonardo chegou no Instituto Vida Positiva com 6 anos de idade. Ele conta que contraiu o vírus HIV durante a amamentação quando ainda era um bebê. Na casa de apoio, recebeu remédios, alimentação adequada e ganhou uma família. Meu pai era muito pobre, então não tinha como cuidar de mim. Aqui eu recebo remédio, recebo amor, recebo comida. Hoje nós temos 23 assistidos, somente os jovens que moram aqui na casa. Nós temos 10 jovens que moram aqui, dormem aqui. E os outros 13 vêm e voltam em regime de creche mesmo. Passam o dia, nós levamos para a escola, as mães trazem cedinho. Eles fazem basquete, fazem futsal, fazem teatro, natação. O Programa Brasileiro de Tratamento de HIV é uma referência mundial. Postos de saúde e centros de tratamento disponibilizam exames para diagnósticos gratuitamente, além da distribuição de preservativos. E neste mês, o governo federal apresentou uma nova campanha contra o vírus e anuncia a chegada de medicamentos para tratamento pré-exposição, que promete ser eficaz para evitar o contágio. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, a taxa de detecção de casos de AIDS reduziu mais de 5% em relação ao ano anterior. Enquanto em 2015 a taxa foi de 19,5 casos por 100 mil habitantes, em 2016 a taxa de detecção foi de 18,5 casos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade também caiu pouco mais de 7% a partir de 2014, quando houve ampliação do acesso ao tratamento para todos, passando de 5,7 óbitos por 100 mil habitantes para 5,2 óbitos em 2016. E graças ao tratamento disponibilizado pelo SUS, lá no Instituto Vida Positiva, Leonardo já pode planejar um futuro. Quero ser arquiteto, porque eu gosto muito de desenho, então a arquitetura mexe comigo e também eu amo a questão de olhar planetas, eu amo isso, eu adoro ficar olhando estrelas, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho